Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão. Então se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. Todo dia sai vídeo aqui nesse canal, viu? E no vídeo de hoje eu vim fazer um procedimento nesse cabelinho que é um Botox, tá gente? Eu vou fazer um Botox no cabelo dessa cliente. Ela já faz uso de alisamento, ela faz progressiva aqui no meu salão e sempre no intervalo de uma progressiva e outra eu costumo fazer o Botox nela pra gente não tá fazendo progressiva muitas vezes no ano no cabelo dela. Isso são algumas coisinhas que eu gosto de fazer e se você é iniciante, aprenda, tá? Você vai ter que sempre ver o que é melhor pra sua cliente e passar pra ela isso. O que eu quero que vou... E esse vídeo eu quero dedicar direcionadamente, eu acho que eu vou passar uma semana gravando assim vídeo dedicado somente pra iniciantes. Porque eu vejo que vocês têm muitas dúvidas e a maioria das pessoas que me acompanham são iniciantes e estão aqui pra aprender. Não só pra ver os resultados que eu entrego, porque isso tem muita diferença, né? Tem pessoas que estão aqui e eu vejo muitos comentários. Gente, eu respondo todos os comentários, vocês sabem que eu respondo. E eu vejo todo mundo aqui comentando, ah, eu nem sou cabeleira, mas é satisfatório ver vídeo assim e tudo mais. Tem pessoas que enchem o saco dizendo que odeia ver eu só conversando, mas não tem problema não. Tô gravando aqui pra quem gosta, tá bom? Então, quem não gosta, muito obrigada pela visualização e pelo comentário que dá engajamento, tá bom? E aí, vamos lá. Tem que aprender a ver só os lados bons das coisas, o lado positivo, tá? A pessoa vê... Porque eu vejo mesmo. As pessoas vêm lá e botam lá um comentário maldoso, tentando me botar pra baixo, nem imaginam o quanto está me ajudando. Por quê? Porque assistiu meu vídeo e ainda engajou comentando. Muito obrigada pela sua participação. E aí, vamos lá, gente, ó. Então, o que que acontece? Como eu venho percebendo muito que tem pessoas que assistem porque gostam de assistir, dizem que é satisfatório ver eu fazendo procedimento e conversando o Arizia aqui, né? Então, se vocês gostam, eu tô aqui gravando. Mas tem pessoas que realmente estão aqui pra aprender, que são iniciantes, que não sabem ainda muita coisa. E eu vou logo dizendo pra vocês. Você que é iniciante, saiba. Você vai ter que sempre... O relacionamento que você tem com sua cliente é como se fosse familiar. Você vai ter que se familiarizar com o cabelo dela pra você sempre saber. Ah, vamos lá. Joaninha agendou. O que que Joaninha gosta de fazer? Olha, eu vou usar esse produto aqui que a Joaninha não gosta do cheiro daquele outro. Ah, eu vou usar esse secador porque aquele outro, uma vez, Joaninha reclamou que tava esquentando demais a cabeça dela. Vou usar esse reparador. Então, ou seja, você conhece ela no íntimo. Você conhece muito bem a sua cliente. Então, você que é iniciante, saiba. Você vai ter que se adaptar, se acostumar com o jeitinho de sua cliente e tentar moldar ela de acordo com a necessidade. Um exemplo. Ah, a minha cliente, ela faz progressiva, mas ela ama muito pranchar o cabelo. Ela faz progressiva, mas toda semana ela prancha. Então, tenta achar a melhor forma de arrumar o cabelo dela, de fazer uma escova legal pra que ela não fique só pranchando. Entendeu? Tenta mostrar pra ela o lado bom. Eu tenho um cliente que eu passei dois anos com menos riso dela pra ver se ela largava a chapinha. E ela largou. Mostrei pra ela a melhor forma de fazer o cabelo dela sem estar precisando passar a chapinha. Hoje, ela vê que realmente o cabelo dela é outro. Então, bem assim eu faço com essa cliente aí. Eu sei que o cabelo dela, vocês estão vendo que o cabelo dela tá absolutamente liso. Era só a raiz que tava com a leve ondulação. Ela já tá achando ruim. Então, ao invés de eu fazer a progressiva de novo, eu sempre dou um intervalo. Eu faço progressiva nela duas vezes no ano. E vou intercalando com o Botox, que é mais suave de química. Então, aprendam a entender os desejos das clientes de vocês pra poder atender. E outra coisa, gente, que eu sei que muitos iniciantes ainda não sabem. E não aprendem no curso básico. Vocês vão ter que aprender com a prática. Quer identificar um cabelo? Ver o que ele precisa? Quando fazer tal coisa? Então, não se preocupe, nem se cobrem tanto. Ah, Glória, mas eu não sei. Eu não sei fazer isso. Eu não sei. Não se preocupe. Ah, eu não aprendi isso no meu curso. Seu curso básico foi somente pra te ensinar o básico. Aí você vai começar a sentir necessidade de outras coisas. Você vai ter que continuar fazendo cursos. Então, em primeiro lugar, você tem que aprender a valorizar o seu trabalho. Aprender a cobrar pra poder você ter sempre um investimento ali pra o seu conhecimento. Ah, tô precisando. Não tô entendendo. Tô fazendo isso aqui. E dava certo antes, agora não tá dando. Faça mais cursos. Então, tem um caixa livre ali, que é aquele dinheirinho reservado que você tem pra investimento, né? Que é pra você investir cada vez mais no seu conhecimento. Porque senão o seu salão vai fechar. Se você não continuar estudando, você vai fechar o salão. Porque as coisas vão crescendo, o tempo vai passando. E você precisa aprender mais e você não sabe. Então, no caso dessa cliente, é resumindo. No caso dessa cliente, eu sei que ela não gosta da raiz dela. Porque, na realidade, gente, o cabelo dela não é tão cacheado, mas tem uma fibra muito grossa. Tem a fibra grossa o cabelo dela. Então, por esse motivo, a gente costuma ficar fazendo botox quando a raiz começa a crescer. Então, eu conheço ela. Eu sei que ela não gosta que a raiz fique grande. Então, na hora que começa a crescer, eu já vou e faço um botox. Quando eu vejo que tá maiorzinho um pouquinho, aí eu vou retocar progressiva. E aí, o passo a passo é simples. Eu vou ensinar pra vocês. Lembrando que eu tenho três cursos lançados. Caso vocês queiram conhecer, caso vocês queiram se aperfeiçoar na área. Eu vou deixar o link de cada um descrito aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu tenho um de especialista em alisamento. Eu tenho curso básico também e um básico de colorimetria, tá bom? Nesse cabelo aí, o que eu fiz? Eu comecei lavando. Vocês viram como é que eu lavo? Gente, eu gosto de colocar um pouquinho de água no shampoo, tá bom? Então, por isso que eu boto na cumbuca. Eu boto o shampoo dentro da cumbuca, coloco um pouquinho de água. Diluo aquele shampoo. Faço a lavagem, lavo o cabelo bem direitinho. De duas a três vezes eu lavo bem. Com shampoo normal mesmo. Depois que eu lavo o cabelo, aí eu venho aplicando o botox. Porque pra o botox eu não seco. E eu já fiz uma explicação aqui. Mas como esse vídeo é direcionado pra iniciante, eu vou explicar de novo. Cabelo quando está molhado, fica com a cutícula mais, mais, como é que se diz? Mais molinha, mais fácil de penetrar produto, tá? A gente seca pra fazer progressiva porque o fabricante manda secar. Mas o botox eu aplico com o cabelo úmido ainda com água. Porque o cabelo fica mais maleável, mais receptivo pra receber produto, tá bom? Então pronto, depois que eu fiz isso, depois que eu lavei o cabelo, aplico com ele ainda úmido. Depois que eu aplico em todo o cabelo, eu deixo o tempo de ação aí de 40 minutinhos. Porque esse cabelo tem uma fibra resistente. Depois que eu deixo o tempo de ação, eu venho fazendo o enxágue de 100% desse produto. Escovo na hora de pranchar. Vocês estão vendo que eu tô pranchando super rápido porque eu tô com a chapinha na temperatura máxima, tá bom? Retoco aquela raiz e o resultado final dele é assim. Eu não preciso molhar. Olha como ele ficou brilhoso, gente. Olha o brilho desse cabelo. Eu não preciso molhar porque é um botox. Eu não garanto alisamento pra minha cliente quando eu faço botox. Eu garanto mais uma redução. Ela sabe que ele vai sair. E esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo. Me segue no Instagram. Todas as dúvidas pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.